Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje, estão trazendo mais um vídeo aqui da série apresentando mods. E hoje, no caso, tô aqui no mapa Minas Sul. Minas Sul 2x, no caso, né? Pessoal, esse mapa que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje, eu já tô jogando ele live há dois dias aí, né? Só que infelizmente, devido a algum problema, eu não consegui estar gravando pra vocês, né? Na verdade, eu gravei e perdi o primeiro vídeo e aí não deu tempo de eu gravar de novo e agora tamo aqui. Acredito que esteja tudo certo, né? Se você estiver vendo esse vídeo é porque deu tudo certo, ok? Pessoal, esse aqui é o mapa Minas Sul, então, né? Baseado, obviamente, na região sul de Minas Gerais. Esse mapa foi feito pelo Style Gaming e pelo Z-Gaming, com participação do Rodrigo Reis também e do Juliano Lost Gamer, né? Então, são esses quatro aí os responsáveis pelo mapa, ok? O mapa tá pronto, galerinha, tá tudo certo, tudo belezinha. Só tem aí, então, uma meta de liberação, que é 650 seguidores na página do Style e na página do Z-Gaming. Link pras páginas na descrição, ok? Só ir lá e dar o likezão nas duas páginas lá. Não é o like, tá? É seguir ou curtir, uma coisa assim, seguir ou curtir. É seguidores e curtidas na página, né? Façam as duas coisas que vocês vão estar acompanhando, o Style Direto tá fazendo live também. E o Z-Gaming tá aí também junto com ele e esse é o primeiro trabalho dos caras e tá, tipo assim, impressionante, certo? Bom, iniciando no mapa, essa daqui é a sua sede. Ela tem uma área bem vasta aqui no meio, que dá pra você pôr o que você quiser, trabalhar com o que você quiser. As únicas coisas que ela começa, então... Deixa eu ativar aqui o modo desenvolvedor. Beleza. As únicas coisas que você começa, então, é a casa aqui, certo? A casa aqui com o cachorro. O cachorro tá lá no meio do mato, agora ele já tá no lugar certo, beleza? Vou alimentar ele aqui. Ah, não posso estar no modo desenvolvedor pra poder interagir com as coisas, né? Beleza. Vou botar a comidinha aqui pro Cusco. Temos aqui a garagem também, uma caixa d'água da Forteleve, uma antena de internet ali atrás. Tem uma antena que replica o sinal? Ah, fica lá na cidade. Já vou mostrar pra vocês. Começamos também com esses três galpões aqui, né? Três barracão. Tem esse outro aqui. Aqui temos a rede elétrica, né? Que chega ali. Bem legal. Temos aqui também a plataforma, né? Pra poder fazer manutenção dos veículos. Aqui é um ponto pra você lavar, ó. Tem uma bomba aqui, certo? E tem a mangueira pra você lavar aqui. Beleza? Funcional, né? Ok. Isso aqui já vem no mapa, você não precisa comprar nem nada, certo? Temos aqui mais alguns barracões ali. Temos o... O outro barracão também, certo? E mais coisa ali. Então, espaço pra guardar tem bastante. Tem uma outra área que pertence à sede também, mas eu acho que você não dá pra comprar ela. Ah, não. Compra assim, ó. Quando você compra a sede, você compra toda essa área aqui, ok? Que é essa área aqui de baixo. Que tem toda essa área aberta aqui. E eles fizeram com a intenção de você botar o silo onde você quiser, os currais, é... Pasto, depósito de fardo, tudo que vocês quiserem de diferente, vocês podem pôr aqui onde vocês quiserem, ok? A única coisa que eles definiram ali foi a casa e tudo mais. Então, vamos começar a mostrar os detalhes do mapa, porque o mapa em si tá muito bonito, né? Deixa eu começar fazendo uma vista aqui a área dele, do centro do mapa, que é onde fica a sede. Ele tem todos esses campos aqui, ok? Tem... Aqui lá são construções, mas é que tá longe, não tá aparecendo. Tem até um aviãozinho que fica dando volta aqui no mapa. Temos uma mina de calcário. Ali é um ponto de venda, se eu não me engano, é a SLC. Ali é a Cargill. Lá é o BGA. Ali na cidade tem alguns pontos de venda também. Aí tem o ponto de venda de fardo que fica ali. E acho que é só de ponto de venda. Como podem ver, essa daqui é a área da sede. Tem uma área aqui que dá pra trabalhar com madeira ali também. É, são essas duas áreas. Né? Os campos, se você quiser, dá pra ampliar, né? E fazer maior. Mas eu acho que o tamanho que eles estão tão... Já tá legal pra você trabalhar. Como pode ver, é um mapa com muito relevo, né? Baseado na região do sul de Minas Gerais, tem que ter bastante relevo mesmo. Algumas colheitadeiras vão se peidar, igual lá na live. Estão dando trabalho pra colher, hein? Olha só essa bacia que tem aqui. Tem aqui também. Temos aqui os campos são bem, bem inclinados, né? A sede fica bem no alto do morro, né? Então os campos vão decaindo na lateral dela, ok? Temos aqui então o BGA. Que não pode faltar aí nos mapas, né? O mapa da piazada tá bem completo. Tem tudo que dá pra você fazer no farming. Aparentemente tudo já foi testado. E se acharem alguma coisa, por favor, reportem pra eles, né? Porque como eu disse, é o primeiro trabalho deles, mas tá impressionante. Temos aqui então o BGA funcional, né? Tudo belezinha. Cruzando aqui por cima. Seguindo a estrada. Vamos seguir rumo pra cidade, porque, cara, tem muita coisa legal. Aqui tem o vendedor de fardo, né? Só chegar aqui e ver se eles fizeram um negócio que a gente tinha comentado na live. Olha só o fardozinho. Nossa, que legal, cara. Colocaram radinho aqui. Tá, pra quem não sabe, pessoal, vocês têm que assistir a primeira live do... Conhecendo Minasul, meu app. A live que saiu no meu canal. Vocês vão entender essa piada aqui. E olha só o nome da venda de fardos, cara. Fardo do bom, rapaz. É, bem louca, hein? Cara, mas vocês têm que ver a live, cara. Foi muito engraçado. E a musiquinha ficou legal, cara. Nossa, ficou, ficou... Tum, 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 tum. É, ficou legal a musiquinha aqui, cara. Tem algumas coisas legais nesse mapa, cara. Muito legal. Temos aqui então a área da cidade, ó. As casinhas aqui com a caixa d'água da Forteleve. Ficou bem legal esse detalhe aí, né? Temos aqui a praça. Depois eu vou mostrar a praça de noite, tá? Vou mostrar agora, porque senão depois eu vou esquecer. Vamos só mostrar alguns detalhes da cidade aqui. Depois eu vou mostrar a praça à noite, que eles deixaram bem legal. Temos a estátua que eu não entendi até hoje do farm, né? Beleza? Temos aqui... Eu acho que um dos melhores trabalhos, assim, que ficou mais bonito, cara. Mais legal é esse posto aqui, ó. O posto de gasolina da Shell. Ok? Olha só esse mercedão que tá parado aqui. O Z-Game e o Style já estão pensando em dar vida pra ele. Só que eles têm que... Eles têm que aprender e falar que tem um modelo, mas tem que fazer todo em game. Toda outra modelagem. Tem que fazer um monte de coisa pra ele poder funcionar, né? Mas tá aqui o modelo já. Temos aqui também outra muriçoca. Certo? Um 15, 18 aqui. Olha só que legal, cara. Estacionado aqui no posto. Ficou muito legal. Esse aqui é o posto da cidade, né? Temos aqui o campinho. Certo? O campinho aqui ficou bem legal. Eles fizeram essa área aqui, né? E aqui eles fizeram os outdoors da galerinha aí que apoia o canal. Do Rodrigo... Rodrigo Rocha. Do Ayrton. Do Wagnerzinho. Do... Não deu pra ler ali. Carrari. Né? LR Mod. Que é o Leonardo Oliveira. Lost Gamer. Tem aqui o bannerzinho do meu canal também. Tem aqui também do Rodrigo Reis, né? Rodrigo Reis e Rodrigo Rocha. Ah, saquei. Do canal do Style. Do canal do Z Gaming. E tem aqui também do Mina... Aqui a página do Minasul Map. Ok? Cara, ficou bem legal o outdoor interativo, né? Igual tem uns campos mesmo. Ficou bem... Bem interessante. Ah, e o mapa, como eu disse, pessoal, ele é muito detalhado. Se liga nisso aqui, ó. Ah... Centro Esportivo Minasul, cara. Dá pra você entrar aqui, ó. Tem uma área aqui em cima. Tem uma areazinha aqui em cima. Ô, Johnny. Aí. Cara, o personagem do farm é horrível pra subir escada, né? Tem a área aqui dentro, ó. Eu já vou mostrar ali onde tá tocando essa música aí. Temos aqui a drogazil, né? A farmácia. Temos... Aí, ó. O mapa do Granja Guarate em hospital. Nesse mapa tem farmácia pros barbeiros que vão ficar batendo nos caminhões aí. Temos aqui outro ponto de venda, né? Que é a Vale, né? Vale Sul. Né? Que é um ponto de venda também de ovos e leite. Eu acho que... Não sei se vende leite aqui. Vende algumas coisas. Que é o mercadinho, né? Um mercadinho bem legal. Temos aqui um fucão. Certo? Um banco de Itaú aqui, ó. Pra vocês fazerem uns depósitos. Pra vocês pedirem dinheiro emprestado, né? Pra comprar os maquinários. E aqui do lado temos, então, a usina de cana. Certo? Temos aqui a usina de cana. Tá bem legal. É aquela versão da usina mais bonitona, né? A única. Bem legal essa usina aqui. E lembrando que o pessoal tem a intenção de criar um mapa 4x em cima dessa base aqui, sabe? Ampliar mais esse mapa, deixando ele 4x. Acho que ficaria bem legal. Essa daqui é a loja, né? Patrocinada aí pela João Dere. Pela John Dere. Temos aqui a loja, então, do canal. Beleza? Com a bandeira de Minas Gerais. Que legal, velho. Libertas, quais será também? É a bandeira de Minas Gerais, né? Eu aposto a doido, mas acredito que sim. Temos aqui, então, a torre de transmissão da cidade. Bem legal. Aqui tem os estirantes dela. Achei... Detalhe, né, pessoal? Vocês sabem que como eu gosto de detalhe, tá muito legal. Aqui temos a Batalva, certo? Pra você vender leite. Tem aqui a substaçãozinha dela. Muito show, muito show mesmo. Vamos pôr a de noite aqui pra gente ver como é que fica, então? A cidade à noite. É que o meu render não tá tão longe, mas, cara, fica bonito, hein? Olha só. Ah, aqui temos um lugarzinho aqui. Pra fazer piquenique. Acho que saiu na fumacinha. Bem legal. Olha o som dos grilos, que legal, cara. Aqui temos a estátua, né? Cara, tá bem bonita. O campo tá bem iluminado também. Tá bem legal. Eu sei que o posto... Ah, aqui. O posto foi bem iluminado agora, né? Tá com uma luz bem mais forte. Trocaram aí. Tiraram aquelas lâmpadas amarelas. Botaram a lâmpada aí. Vou ouvir da pilha raiovac. Temos aqui também o outdoor da Farm Centro-Sul. Bem legal. Temos aqui os carinhas fazendo um churrasquinho aqui. Uma paradinha de som. Bem legal. Detalhe, né? Boteca do careca. Um espetinho de gato aqui, ó. Não posso ficar muito perto porque o som tá muito alto. Cara, muito legal. Muito legal. Temos aqui a igreja, que também tem som, né? Você chega que ela toca um barulho de sino e tudo mais. Isso é bem legal. Tinha a parte... Deixa eu voltar aqui pro... Ah, durante o dia não tem o som do grilo, né? Hum, interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acelerar aqui de novo. Quero achar a lagoa. A lagoa tá aqui, ó. Tem som de... De bicho na lagoa também, ó. Sapo. Bem legal. Essa lagoa aqui é funcional, tá? Dá pra vocês abastecer de água aqui. Bem legal. Ah, tem um campo, que é o campo com maior inclinação. Eu acho que é esse de baixo aqui. Não, é esse daqui. Olha o relevo desse campo, cara. Tem que ter uma colheitadeira muito forte pra subir isso aqui, cara. Olha só. Tem que colher e ir voltando assim, né? Porque se ele tentar colher assim, cara, não sobe não, hein? Bicho aqui é um campinho bem parrudo, hein? Aqui temos, então, a Cargill, né? Ponto de venda da Cargill. Bem legal. Lembrando, tem horário de funcionamento, tá? Aqui tem uma placa que mostra que é horário de funcionamento. Que é das 6h ao meio-dia e das 1h até as 21h, ok? Dois turnos de trabalho aí. A galerinha empenhada aí tá recebendo a produção. Não adianta ter que também querer vender meia-noite, né? Vai dormir. Temos aqui um rio. Tá bem bonito, que ele corta todo o mapa aqui, né? Com as pontes de andaime, né? Achei bem legal, ó. Ele passa toda essa parte aqui, ó. Detalhe das pedras, da mata em volta. Tá bem legal. Aí aqui temos uma ponte, né? De madeira aqui, feita com andaime de madeira, né? Bem legal, bem bonito. Eu achei legal esse mato dentro do rio. Também ficou um detalhe bem bonito, bem interessante. E, cara, é um mapa brasileiro com uma qualidade muito, muito absurda, cara. Eu achei muito legal. Por ser o primeiro... Eles falaram diversas vezes. Olha o cachorro aqui. Que é o primeiro trabalho dos caras. Mas os caras vieram aprendendo aí com os outros mapas que foram saindo. Pegando o que tinha de melhor, ideias e tudo mais. E aproveitando, né? E isso é sensacional, cara. O mapa tá muito bonito. Muito... Olha essa imagem aqui que bonitinha, cara. Que ficou da ponte aqui, ó. Muito legal mesmo. Não desmerecendo os outros mapas, né? Mas, assim... É aprendizado, né? Você vai aprendendo com o que as outras pessoas vão fazendo e vai melhorando cada vez mais. Eu espero que o próximo mapa que sair BR aí saia tão bom quanto ou melhor, né? E assim a gente vai evoluindo como comunidade aí, né? Ok? Aqui temos mina solo calcário, né? Mina de calcário. Aqui também ficou bem legal. Eu achei legal que o mapa tá bem detalhado. Com bastante coisa. Poste, proteção... Os personagenzinho aqui, ó. Os containers de trabalho. Aí você desce aqui e tem a mina aqui, ó. Moega, tudo. Moega não, a... Sei lá o nome. Acho que é moega mesmo. Aqui a distribuição, calcário, tudo aqui, tudo beleza. Essa máquina aqui você... Ela não é sua, tá? Mas você pode utilizar ela. Certo? Você pode usar ela aqui na mina. Mas você não paga diária dela nem nada. E tem até um cambão aqui, tá? Esse pack ele vem com dois mods que vocês tem que instalar juntos, sabe? Então você tem que extrair e colocar o mod. Colocar os dois mods e o mapa, ok? E esse cambão ele já vem aqui pra você utilizar. Caso você acaba descendo aqui com o caminhão e não consiga subir. Você pode vir aqui com o trator. Já tem um cambão ali que eles mesmos emprestam pra você poder tirar o caminhão daqui. Durante a live eu subi com fordinho com 37 mil quilos, mas o bicho quase não sai daqui, cara. Aqui tem a área de mineração, as máquinas trabalhando aqui na pedra. Bem legal, bem bonito. Então, pessoal, tipo assim, o mapa é bem completo, né? Baseado na região do sul de Minas Gerais aí, ó. Tem a serraria. Os relevos tão muito legais, o campo tá muito legal, são grandes e pequenos, sabe? Dá pra você trabalhar com equipamento de média e grande porte. Eu, por exemplo, tenho só esse campo aqui, certo? E eu trabalhei, eu plantei com a 1113, com um tandem, eu achei muito grande, diminuí, peguei uma semeata agora. Eu plantei durante a live, colhi com duas colheitadeiras lá, uma T-657 e uma SLC-1175. Foi bem legal. Então, se você quiser ver mais do mapa Minasul, é só tá acompanhando a live. Ó, essa estradinha aqui, eu já vi esse tipo de estradinha em algum mapa aí, hein? Sei não, acho que o youtuber andou fazendo umas estradinhas dessa aqui no Mato Pibes, hein? Ficou bonito mesmo, hein? Não, sei lá, essa estrada eu já tinha visto em outro lugar. Então, a gente vai aprendendo e copiando, é bem legal isso aí. E é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui, então, né? Curtindo aqui um regzão aqui, ele vem de boa. Então, o link das páginas vai estar aí na descrição pra vocês, né? Vamos só curtindo aqui esse domingão. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Espero vocês na live da noite, jogando aqui no Minasul, na V2 dele aqui. Certo? Então, é isso. Tenham todos um ótimo descanso, um ótimo domingo. Por hoje é só. Valeu, falou e até... Até mais, pessoal.